Caminhando com Jesus Cristo pela graça de Deus nessa segunda-feira 20 de março O programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração Nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia de transformação Nesse dia que o Senhor nos convida a ressuscitarmos na nossa fé, na nossa esperança Na nossa confiança e na nossa alegria Nesse dia 20 de março, nessa semana Nós estamos caminhando com Jesus Cristo todos os dias Através dessa emissora que transmite o nosso programa Através do Sistema Renascidos em Pentecorte Seja bem-vindo, bem-vinda a nossa comunidade Graças a Deus, onde começou o Seminário de Vida no Espírito Santo aqui Você que está participando, seja bem-vindo e bem-vinda E agora vamos louvar o Senhor, vamos bem dizer o Senhor Por tudo que Ele tem feito na nossa vida Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te agradecer Pela vossa presença, pela vossa graça e pela vossa misericórdia Senhor Jesus Cristo, muito obrigado Muito obrigado por essa semana, muito obrigado por esse dia Muito obrigado por todas as graças que vão me acontecer nessa semana Obrigado pela vossa presença e pela vossa bondade Pela vossa fitalidade Obrigado Senhor Jesus Cristo pelo Seminário de Vida no Espírito Santo Que começamos ontem Obrigado por todas as pessoas que estão fazendo esse seminário Obrigado pela presença de cada um E obrigado pelo seu Espírito Santo derramado na nossa vida e na nossa história Senhor Jesus Cristo, louvado seja, bendito seja pela semana de Pentecoste Com o tema seja forte e corajoso O Senhor marchará na vossa frente E a vossa promessa para todos nós Senhor, muito obrigado Louvado seja, exaltado seja, bendito seja Pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia, pela vossa graça Muito obrigado Por tudo que temos realizado no teu santo nome Eu quero te louvar Eu quero te agradecer por essa semana Pela vossa bondade, pela vossa fitalidade Pela vossa graça, muito obrigado Pela unção poderosa do vosso Espírito Eu quero te louvar Eu quero te glorificar, eu quero te bendizer Porque tu és o meu Senhor Porque tu és o meu Redentor Porque tu és o meu Salvador Que a vossa palavra nos conduza nessa semana Que a vossa palavra nos dê força, coragem, determinação, esperança, confiança Palavra nos tire, Senhor, de qualquer abismo Que a força da vossa palavra nos levante, nos toque, nos cure e nos abençoe Meu Senhor Jesus Cristo Eu quero te louvar por todas as pessoas Que vão estar comigo nessa semana, nesse programa Mas aqui no centro de evangelização Nessa terra de Nossa Senhora da Primavera Louvado seja Bendito seja Engrandecido seja Pelo vosso poder Pela vossa bondade Pela vossa fitalidade Muito obrigado Pela unção poderosa do vosso Espírito Eu quero vos louvar Eu quero vos engrandecer Eu quero vos bendizer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Redentor Porque tu és o nosso Salvador Jesus, Filho de Deus vivo Eu te bendigo Eu te engrandeço Eu te glorifico Porque nesse dia Você renova a nossa vida Você renova a nossa saúde Você renova a nossa esperança Você renova a nossa fé Meu Salvador Bendito seja Grandecido seja Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Que a vossa palavra habite no nosso coração Que a vossa palavra esteja na nossa vida Nos resgatando, Senhor Nos levantando E assim vá louvando a Deus E assim vá bem dizendo, Senhor Você que está em casa Você que está trabalhando Aonde você estiver Vá louvando o Senhor pela sua situação Por essa segunda-feira Louva o Senhor Você que está desempregado Louve o Senhor Por essa falta de emprego Que as portas vão se abrir No nome poderoso de Jesus Cristo Como sempre se abriram Diga para o Senhor Obrigado por essa situação que eu estou vivendo Obrigado, Senhor Jesus Cristo Por esse desemprego Obrigado até por essa doença, Senhor Obrigado porque eu verei a vossa força A vossa graça nessa doença Eu sei que serei curado e transformado E terei mais uma razão para te louvar Para te engrandecer Para te bem dizer Porque eu sei que a vossa mão poderosa Está sob mim Senhor Jesus Cristo Eu te bendigo Senhor Jesus Cristo Eu te engrandeço Senhor Jesus Cristo Eu te louvo Pela vossa bondade Pela vossa fitalidade Muito obrigado Amados irmãos e irmãs Pela graça de Deus Nessa segunda-feira Nós vamos meditar Na palavra do Senhor Segundo a profecia de Isaías Mas antes disso Eu quero te convidar Para trabalhar Na semana de Pentecorte As inscrições já estão abertas E eu preciso da tua ajuda De todos os modos De todos os jeitos Você que não vai trabalhar Mas vai adquirir A camiseta do contribuinte Então já venha Já venha porque eu preciso Fechar contrato com muita gente E eu preciso de uma coisa Chamada dinheiro Para fazer a semana de Pentecorte Então você que vai me ajudar Muito obrigado Muito obrigado Eu conto com a tua ajuda Porque sozinho Eu não consigo Sozinho eu não posso Sozinho eu não posso De jeito nenhum Então eu preciso de você Você que gosta da semana de Pentecorte Você que recebeu milagres Na semana de Pentecorte Então me ajude A recomeçar A fazer de novo Mais uma vez Essa grande semana De evangelização E na profecia de Isaías Ele fala assim Assim fala o Senhor Eis que criei Novos céus E nova terra Coisas passadas Serão esquecidas Não voltarão mais A memória Ao contrário Haverá Alegria Exaltação Sem fim Em razão Das coisas Que eu vou criar Farei Farei De Jerusalém A cidade De exaltação E um povo Cheio de alegria E assim O Senhor Vai nos prometendo E assim O Senhor Vai nos revelando Aquilo que Ele Vai fazer Ele mesmo Como diz Eu estou criando Coisas novas Eu estou criando Um céu novo E uma terra nova Diz o Senhor Coisas passadas Serão esquecidas Diz o Senhor Não voltarão mais A memória Ao contrário Diz o Senhor Haverá Alegria Exaltação Sem fim Em razão Das coisas Que eu vou criar Então Nessa segunda-feira Tome posse Dessa promessa Tome posse Da promessa Do Senhor Que está nos dizendo Que Ele vai Criar Coisas novas Não só No mundo Não só No céu Mas na nossa vida Nós fazemos Parte Dessa criação Nós estamos Nessa Renovar-se De Deus Todos os dias Nós estamos Sendo renovado E abençoado Por Deus Todos os dias Então Toma posse Dessa promessa Do Senhor Para a tua vida Para a tua casa Para a tua saúde Para a tua história O Senhor está dizendo Eu vou criar Coisas novas Não precisa mais Ficar lembrando Do passado Eu Esqueça O passado Diz o Senhor Esqueça As coisas Do passado Porque eu estou Te dando Uma nova vida Uma nova esperança Nós que gostamos Tanto do passado Nós que ficamos A nossa vida inteira No passado Lembrando do passado Das coisas Do passado Bom foi o passado O Senhor está dizendo Esqueça o passado Olha para a frente Olha para a tua frente Pensa nas graças Que Deus está te dando Nas graças Que Deus vai te dar Nas coisas boas Que Ele vai realizar Na tua vida Vai pensando E vai tomando Posse disso E saiba Que o Senhor Promete e faz Ele não é homem Para mentir Ele não mente Ele está prometendo Te dar uma nova alegria Um novo entusiasmo Uma nova esperança Uma nova Jerusalém É o que o Senhor Diz que vai nos dar Por isso Ele diz Farei de Jerusalém A cidade de exaltação Um povo cheio De alegria E nessa segunda-feira Eu tomo posse Dessa promessa Eu tomo posse Disso que o Senhor Está nos dizendo Que a graça do Senhor Habite na minha vida O Senhor também Diz Eu também Exulto com Jerusalém E alegro Comigo ou meu povo O Espírito na nossa vida Ele que cria Todas as coisas Ele está nos criando Ele está nos dando A graça Ele está nos dando A esperança E a força Ele está nos dando O mundo novo E o Senhor ainda diz Nessa primeira leitura Ali não haverá Ali não haverá criança Sofrendo 100 anos Para todos nós Ele diz Aquele que não Completar 100 anos É considerado Maldito Porque os malditos Não vivem Mas os abençoados Do Senhor Sempre viverão Sempre estarão Com o Senhor Nessa vida E na outra vida Eles verão A face Do Senhor Amados irmãos Irmãs Te convidando Para trabalhar Na semana De Pentecorte 2023 Você que já Trabalhou Nessa semana Você está tendo A oportunidade De novo De voltar Para essa graça De beber Dessa fonte Então seja Forte E corajoso Porque o Senhor Mesmo achará Na tua frente E tu verás Tu verás A graça De Deus O poder De Deus A manifestação De Deus Na tua vida Então venha trabalhar Venha adquirir A camiseta Do contribuinte Vamos juntos De mão dada Subir essa montanha No nome do Senhor E mais uma vez Colocar Brasília No mesmo lugar Para adorar Para glorificar Para cantar Para ser curada Para ser renovada Para ser abençoada E agora eu quero orar Por você Que nos pede oração Você que nos escreve Pedindo oração Por que eu rezo Nessa segunda-feira Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Eu te peço A luz Eu te peço A graça Eu te peço A força Eu te peço A alegria Eu te peço O entusiasmo Eu te peço A vitória No nome poderoso De Jesus Cristo Eu te peço O Pai amado Que venha nos curar Nessa segunda-feira Que sejamos Que sejamos curado Que sejamos abençoado Que sejamos tocado Que vejamos a vossa fitalidade E a vossa bênção Que nessa segunda-feira Vejamos tudo o que o Senhor Está fazendo em nosso favor Louvado seja Pelos que são curados Nesse dia Louvado seja Pelos que são abençoados Nesse dia Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Coloco nas vossas mãos Todas as pessoas Que estão internadas Todas as pessoas Que estão enfermas Todas as pessoas Que estão doentes Todas as pessoas Que estão padecendo Todas as pessoas Que não estão vivendo Nessa segunda-feira Coloco na tua presença Meu Pai amado No nome poderoso Do vosso filho Todas as pessoas Que estão nas UTIs Todas as pessoas Que estão entubadas Todas as pessoas Que estão desempregadas Todas as pessoas Que estão devendo E todas as pessoas Escrava dos vícios Eu coloco na vossa presença Pedindo a vossa força E a vossa paz A vossa fidelidade E misericórdia Pedindo a vossa luz Pedindo que nesse dia Só visite essas casas Que se fecharam Esses casamentos Em crise Senhor Essa situação De desespero E de dor Essas pessoas Que estão Senhor Passando por tribulações E dificuldade Eu coloco na vossa presença Porque eu sei Que tu és O Redentor e Salvador E que a vossa Fidelidade Habite nessas vidas Meu Senhor E meu Deus Confiando no vosso amor Confiando no vossa promessa Eu entrego cada um Que estão agora Me acompanhando Que eles vejam A vossa misericórdia Que eles entendam O vosso poder Senhor que nos prometeu Nesse programa Renovar todas as coisas Renova a nossa saúde Renova a nossa saúde Mental Espiritual E física Renova Senhor Aquilo que temos E aquilo que não temos Hoje Entregamos Nas vossas mãos Porque tu és O nosso Deus Porque tu és O Senhor e Salvador Da nossa vida Porque tu és O Deus que nos liberte O Deus que nos cura O Deus que nos remove O Deus que nos toca E que a força poderosa Do vosso espírito Habite na nossa vida Agora e sempre Meu Senhor E meu Deus Confiando na vossa Fitalidade Confiando na vossa Misericórdia Eu entrego Nas vossas mãos Os que padecem Os que estão sofrendo Agora Confiando na vossa Fitalidade Eu entrego Todas as famílias Que estão passando Por tribulações Todas as crianças Que estão doentes Senhor As crianças Que estão internadas As pessoas Que estão com tumor maligno As pessoas Que estão Senhor Fazendo tratamento Para a cura Desse canso Que seja curada Nessa segunda-feira Pela vossa mão Poderosa Que tudo pode Senhor Que disse para Marta Se creres Verás a glória De Deus Nós estamos Aqui para vir Nós estamos Aqui para Compreender E tomar posse Da vossa Promessa Meu Senhor E meu Deus Ressuscitar-te Lazo Depois de Quatro dias De morto Você também Pode nos tirar Dessa prisão Prisão da depressão Da ansiedade Das doenças Hereditárias Das dificuldades Senhor Das amarrações Da escravidão Dos vícios Você pode Nos dar Uma nova vida Senhor Você que disse Você que gritou Na boca Do túmulo de Lazo 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 Vem para fora Sabendo que Há quatro dias Ele estava morto E ele te ouviu Então que possamos Também nos ressuscitar E que nessa semana Possamos conhecer A vossa bondade A vossa misericórdia E a vossa graça Que tudo seja feito Conforme a vossa promessa Conforme a vossa bondade E conforme a vossa graça E agora E agora no nome de Jesus Cristo Eu quero te abençoar Quero abençoar A tua casa O teu trabalho A tua saúde E a tua vida Que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser